É isso aí CVC Nativa novamente, hoje temos duas participações aí a mais no nosso dia a dia dos carretos, certo? Hoje a Juta em companhia da nossa amiga Na e família. Vamos lá, hoje a missão pessoal é o seguinte, hoje viemos aqui na região do Ipiranga, né? Pegar um sofá, certo? Um sofá e uma geladeira que ambos irão para uma doação, tá bom? Então é isso, você que faz o carreto, você que está querendo trabalhar com mudanças, às vezes pinta, certo? Alguma coisa assim, algum de itens que às vezes o cliente está querendo doar ou querendo descartar, certo? Daí essa ideia é uma dica que a gente pode estar passando aí para vocês o conteúdo, tá bom? Agora vamos pegar a geladeira, Juta, você está preparada, Juta? Hã? Está preparada para pegar? Então tá bom, vamos lá. Chegamos, chegamos no local aqui para descarregarmos, certo? O Juju já está na atividade, entendeu? Desamarrando. Então como a gente comentou na hora lá, a gente pegou para retirar para a doação, né, irmão? Explica aí. Sim, essa geladeira vai para a doação. Mas daí dá uma dica aí para a galera que está trabalhando com carretos. O que você sugere? Bom, a dica é, se o cliente oferecer e você tiver um espaço para guardar, é sempre bom pegar para você e guardar, porque sempre tem alguém que doa e quem precisa. No caso desse daqui, tem gente que realmente precisa, a gente vai doar tanto a cama... E o sofá. O sofá e a geladeira. Sim, que está em bom estado, né? Bom estado. Ó, bem ou mal, dá para ver que foi doado para a gente, certo? Para a gente fazer a doação. Mas você vê que está em bom estado. Só que daí a nossa dica, qual que vai ser? Se você pegar, tiver a oportunidade do cliente chegar, ó, eu estou... Quero retirar aqui para jogar fora, tá? Então o que você faz? Analisa o produto. Não importa. Ah, mas é a cama, deve estar zoada, meu. Pergunta, fala para o cliente. Meu, dá uma foto aí para eu dar uma analisada aí e tal, porque dependendo, você faz o serviço de retirada de entulhos, certo? Que daí, no caso, vai jogar fora. Mas nessa brincadeira aí, o que você pode fazer? Você pode vender. Anuncia, ó. Ó o estado do sofá. Tá bom. Só está sujo. Geladeira funcionando, certo? E você vende. Então essa é a dica de hoje, tá bom? Se você gostou, já dou aqui um joinha. Anuncia no nosso canal, comente, compartilhe o nosso vídeo. E é isso aí, pessoal, tá bom? Até uma próxima missão. Carreta CVC. E... 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 Obrigado por assistir.